Autor da Vida Criador do Mundo Me deste vida Tu és a porta da salvação Desejado das nações Estrela da manhã Não há outro igual a Ti Só Tu és santo Deus poderoso És meu Senhor que vive, está Meu Redentor O Rei dos Reis Ele é o Eterno Ele é o Eterno Quem é este? Ele é o Rei da agora Ele é o Eterno Ele é o Eterno Quem é este? Ele é o Rei da agora Sol da Justiça Sol da Justiça Caminho de verdade A Vida Salvador Desejado das nações Estrela da manhã Não há outro igual a Ti Ele é o Eterno Só Tu és Santo Ele é o Eterno 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 Este é o Criador do Mundo Este é o Pão da Vida Este é a Luz do Mundo Este é a Porta da Salvação Este é o Compasador Este é a Resurreição da Vida Este é o Caminho da Verdade da Vida Este é a vida e a verdadeira Quem é este? Este é o Filho do Céu Este é o Sol da Justiça Este é a brilhante estrela da manhã